Novidades da semana aqui no One of Kings, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que vai chegar, chegou no nosso querido Ockzinho de cria. Vem comigo, caso não me conheça, eu sou o Victor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo. Novidades da semana é um quadro que vocês gostam muito aqui do canal e pra ficar bem informado das novidades da semana, logicamente. Então se você gosta do meu conteúdo, bora deixar seu like se você não deixou, se inscrever no canal caso não for inscrito e ó, se tiver aparecendo botãozinho de hype aí, clica no botão e hype esse vídeo aí, eu vou te comentar qualquer coisa e bora lá começar pelo começo, meus queridos. Ó, os nossos queridos lá do Expresso, ó, que fez um fio muito legal, eu vou, se eu caso esquecer, me lembrem aí nos comentários, quero que vocês leem esse fio aqui, eu não vou ler tudo aqui, só vou dar a introdução pra vocês verem lá na página deles, um fio no qual eles comentaram sobre a Olimpíadas dos Jogos de Esportes, ok? Jogos Olímpicos de Esportes, no qual vai ter Counter Strike 2, PUBG, Mobile Legends, League of Legends e o próprio Ock, ok? O Ockzinho de cria, o qual, nosso querido ARA, o ARA Games vai conseguir ir pra lá, quem acompanha os eventos sabe, né? Ó, o Comitê Olímpico Internacional, o COE, anunciou a parceria com o Comitê Olímpico Nacional da Arábia Saudita para sediar os Jogos Olímpicos de Esportes em 2025, algo muito legal, tá? Esse evento inovador é parte da estratégia do COE para integrar os esportes ao movimento olímpico, garantindo que os valores olímpicos sejam mantidos. Segue o fio, vamos começar um pouco sobre mais este crescente investimento em esportes. Eu não vou ler o fio, porque, pô, não faz sentido, eu quero que vocês vão lá e lê, vou deixar aqui na descrição, mas é algo muito importante para o desenvolvimento e mostra que o investimento em jogos vai continuar aumentando. Então, eu falo, o competitivo é algo muito importante aqui para o canal e para o próprio game. Então, se você fomentar e apoiar o competitivo, você vai ter um jogo aí com uma longevidade ainda maior. Então, se você gosta do Ock, é muito importante você apoiar. Vamos ter Jogos Olímpicos, no qual o Ock vai estar participando este ano. Vamos ter a VKS, a Pico Kid Stars e a equipe da Loops, representando o Brasil lá. Então, conto com a presença de vocês nos Jogos Olímpicos do Ock. Fique de olho nas redes sociais do Ock para mais informações. Mas, seguindo aqui, vamos falar um pouco de skin? Bora lá! Os nossos queridos da Oasis de Gea. Tá sumido, hein, Oasis? Comentou algo muito importante, tá? Como a info não é minha, a info é dos nossos queridos. Tem que dar os créditos aqui. Eles comentaram que a skin linda, maravilhosa, do Kongming Ying Yang acabou de chegar nos arquivos de servidores global do Ock, tá? Eles estão perguntando se eu compraria essa skin. Eu já falo aqui, tome minha carteira. Tome. Tome minha carteira, tá? Ainda mais que eu voltei a jogar de Kongming. Essa skin aqui é muito bonita. E eu vou mostrar pra vocês os efeitos dessas skins aí, velho. Maravilhosa. 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 O que é isso? O que é isso? Eles estão explicando aqui como que funcionará. Ó, essa skinzinha aqui é uma skinzinha Legend, tá? E tá falando que elas são... Ela é uma skinzinha que vai ser de nobreza 10, ok? Então pra galera aí que tem nobreza 10, já vai ficar maluco. Eu vou passar os efeitos dessa skin linda maravilhosa que chegaram no servidor global aí do Honor of Kings. O que é isso? 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 E por último, não menos importante no carnaval de ofertas, Relâmpago chegou, voltou na verdade, né? A skin do nosso querido Byronzão, que tá aqui por 60 fichas, ok? E durante a semana eu falei vários sorteios dessas skins lá na nossa live que acontece aqui no YouTube no período de tarde e noite. Aqui no YouTube da roxinha, link no comentário fixado, tá? Não perca isso aí. Vou sortear essa skinzinha aqui do Byron pra vocês. Skin bem bonitinha aí pra quem não tinha ela. Vou pegar ela aqui, ó, vou pegar ela aqui, ó, já pra, é, pelos tipos de temporados. Skin bem daorinha aí do Byronzão, que era a única que eu não tinha dele, tá? Mas que bem da hora que chegou aí nessas ofertas da semana. Relâmpago bem daora essa skin. E também, meus queridos, chegou essa skinzinha aqui. Vai chegar, na verdade, essa skinzinha aqui do Dr. Byronzão. Também pulsa essas fichas, só que vai chegar amanhã no dia 15 do 7. Vai ficar até o dia 21 do 7. E lá no dia 21 teremos a última skin dessa sequência de skins. Já tivemos o título do Jianwei, Ming, do Liu Bei e do Zhuangzi. Agora temos o Byron e do Dr. Bian pra ser a penúltima skinzinha que vão chegar desse evento de ofertas, relâmpagos aí do carnaval de ofertas. Mas, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Gostou? Like, comment, compartilhe. Não se esqueça. Passe na minha rede social, que é tudo arroba aí, no UtilizandoBR. Link aqui na descrição. E na descrição também, que tem meu outro canal de outros jogos. Passe lá pra você ver a gente jogando um jogozinho de anime bem interessante, tá bom? E também, não se esqueça. Lives no período de tarde e de noite aqui no YouTube. Coloca lá na roxinha. Link no comentário fixado. Mas, é isso daí. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Te espero até a próxima. Valeu, falou! E eu fui! Tchau! 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 Obrigado.